E uma grande vitória em nome dos aposentados sobre o 14º salário, a última novidade para você saiu. Saiu o resultado da votação, eu quero contar para você todos os detalhes. Então se você é aposentado, pensionista ou tem pessoas na família que são, vai valer a pena acompanhar para você entender essa notícia que acaba de sair justamente sobre o 14º salário dos aposentados, o resultado da votação. Eu vou dar todos os detalhes nesse vídeo, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que vem ajudando os aposentados e os pensionistas a ter acesso às informações e acima de tudo lutando pelos seus direitos. E se você não é inscrito nesse canal, já faça você também parte do maior canal do Brasil, já chegando a 1 milhão de inscritos para ajudar você e a sua família a ter acesso a esses benefícios. Aperta o botão do inscrever-se e ative o sininho de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante. A reunião que aconteceu hoje na Comissão de Finanças e Tributação estava pautado o 14º salário dos aposentados. E agora eu vou passar um passo a passo de tudo o que aconteceu e o resultado final dessa reunião. A abertura dessa reunião começou então com o deputado federal Fábio Mitigieri, que é o relator designado com o 14º salário dos aposentados. Em seu relatório, ele leu bravamente e disse que os aposentados precisam e têm grandes necessidades de valores. Você concorda com ele que o aposentado está sofrendo e precisa desse dinheiro? Coloca no comentário se você concorda com ele e para que você precisa do 14º salário. Você vai pagar suas contas, você vai guardar esse dinheiro, você vai comprar remédio ou vai ocupar para cirurgias esse dinheiro. E então, não bastando esse relatório que ele começou abrindo a sessão, então a vice-presidente que coordenava a sessão, a deputada federal Alê Silva, que faz parte do governo, deu um parecer aí já dizendo que não queria, que realmente não teria condições. Ela não disse, até para deixar bem clara a informação, ela não disse que não queria. Ela disse que é uma despesa muito grande para o governo federal, que um 14º salário para os aposentados, num valor que está, dificultaria muito para o governo federal pagar. Esse foi o discurso da vice-presidente Alê Silva. Porém, veio o deputado que é do PT, o deputado Enio Verri, e ele deu um depoimento fundamental para inverter a situação. Então acompanha ele aqui, porque depois do depoimento dele tem mais um depoimento que vai falar e eu vou contar o resultado para vocês. Olha o depoimento do deputado federal Enio Verri, que está de parabéns. Primeiro, sobre o 467, que o nobre deputado é depoimento, ele é um debate profundo numa comissão como a nossa, a Comissão de França e Tributação. Agora, alternativas, caso a gente queira, é possível. Então eu quero ficar no primeiro ponto. Se o nobre relator, ele colocasse lá em aumentar 0,5% a contribuição social do lucro líquido dos bancos, se ele colocasse na proposta dele, já teria atingido as exigências da lei de diretrizes, da lei de responsabilidade e do regimento dessa carta. Bastava apenas ele colocasse de qual é a origem, daqui a origem. Ah, mas não passa. Não, meu papel é apresentar a origem, depois é outro assunto. Então, só isso já resolveria. Agora, a gente trabalhar com a lógica que 14º salário para aposentados resulta numa inflação, ela é uma análise, em minha opinião, ela tem um caminho só. Ela não faz uma análise da inflação como um todo. Por exemplo, nada aumenta mais a inflação, hoje, do que o PPI. À medida que o governo escolheu, ele escolheu, junto com o Paulo Guedes e o presidente, uma política de preço do combustível, que segue a variação internacional e a variação do dólar, o combustível sobe todos os dias. Vamos chegar a R$ 10,00 muito em breve. Bem, não tem nada que causa mais inflação do que o combustível. Aumento de salário de pobre não causa inflação, porque o pobre, no máximo, vai consumir, e consumindo, ele vai retomar a produção no momento de crise. Nós temos um momento de crise gigantesca. Se o povo ganha mais, o povo ganhando mais vai comer, porque é só pobre mesmo, 90% de salário mínimo. A população vai comer melhor, retoma a economia, gera produção. É diferente da gente favorecer os mais ricos, porque aí, sim, você transforma tudo em mercado financeiro, em especulação, que eu tenho certeza, V. Exª também não concorda que é a posição de V. Exª. Agora, a gente tem que entender isso. Nós temos que ter uma visão única. Se 14º salário de aposentado, que 93% é o salário mínimo, causa inflação, o que dizer da política de preços internacional que a Petrobras segue, acompanhando a variação cambial? Acontece o que está acontecendo aí. Esse mês que nós tivemos passado, foi o maior índice de inflação nos últimos 20 anos. Esse ano, a inflação vai passar dos 10%. Ora, se eu aumento os 10% da inflação, o que significa isso? Inflação é assim, se eu tenho mercadoria, a mercadoria vai subir de preço. Eu ganho mais. Agora, se eu tenho salário, se tem inflação, eu ganho menos. Então, na verdade, a inflação, ela é favorável... A quem tem uma mercadoria? Complei? Não fui eu, não. Não, pode assumir. Eu sei, deputado, eu que estou fazendo uma brincadeira. Com excelência, desculpe, mas... Já estamos em discussão de mérito do projeto, presidente? Não, nós ainda nem iniciamos... Nem coro, Marcelo. Não iniciamos a deliberação, por esse motivo, é que eu expus aqui minha opinião. Isso. E outro detalhe, eu não fui indicada pelo deputado Júlio César. Eu sou eleita vice-presidente aqui da... Indiferente a isso, deputado. Maior mérito o seu ainda. Você foi eleita. Você foi eleita porque eu votei também em vossa excelência. Mas apenas estou tratando da questão de onde fica. E, por fim, eu só quero encerrar sobre isso. Sobre o que causa inflação. E quero encerrar dizendo que salário de aposentado não causa inflação em momentos de crise. Se fosse num momento de alta demanda, sim. Agora, não. Agora, variação do preço do petróleo, esse, sim, causa muita inflação. Obrigado, presidente. E segura a onda aí, você que quer saber do resultado. Vou colocar agora o depoimento do Márcio Labri, que é da base do governo federal, falando sobre o 14º salário. Coloca a sua opinião, você que já está ao vivo aí, que você está achando, você já vai saber do resultado final. Vou contar para você. Acompanhe aí. Até aqui, a discussão está dando a entender que existem contas e a favores de liberar, de aprovar o 4367. Não se trata disso. Essa falsa dicotomia, já que estamos buscando honestidade para discutir o assunto, sejamos honestos até o início, até o fim. Conversei aqui, em off, com o relator e o que eu disse a ele? Vamos tentar tirar de pauta? Não para discutir mérito. Para a gente avaliar o impacto orçamentário. E, qual é o principal detalhe? O autor do projeto já colocou um 14º salário por quatro anos sucessivos. Ou seja, eu tenho a impressão de que o nosso ilustre deputado, o Pompeu de Matos, que fez o projeto, ele deve ter um nível de conhecimento de economia para já projetar que daqui a quatro anos o país ainda vai estar precisando pagar 14º salário. A questão não é pagar agora. Todo mundo sabe, o governo entende, é consenso, que esse ano a crise está muito bruta e vai precisar realmente dar um 14º para o aposentado. Pode ser que ano que vem precise? Vamos discutir isso novamente. Mas cada movimento desses, nós estamos falando de 80 bilhões de reais. Isso não é um troco de pão na padaria. E é claro que existe a sensibilização por isso. Só que nós estamos ainda enfrentando a dificuldade de equalizar o Renda Brasil, fazer esse ajuste aí dos 400 reais do auxílio emergencial. Não conseguimos nem terminar essa discussão e nós já estamos colocando a questão 14º como algo, um dogma que não pode ser discutido. Não, nós já estamos discutindo e já se entende que existe, de fato, uma necessidade, tem que ser feita esse ano. Não há discussão quanto a isso. Agora, o projeto fala de quatro anos, pô. E aí, tem que apontar como é que vai pagar isso aí. E por que o nosso ilustre autor acha que daqui a quatro anos nós vamos precisar, dando o que dá, esse apoio para o aposentado, se a economia não pode andar sozinha. Se nós não vamos estar em outro patamar. Se Deus quiser, nós já temos que estar numa outra situação econômica, da qual não se precise de caridade do Estado. Que as pessoas possam, com a sua dignidade, produzir a sua própria renda. Que é o que nós desejamos. Nós, como parlamentares, estamos aqui para promover, fomentar que esse país consiga a sua população andar com as próprias pernas. E o Estado ajudar na medida em que as necessidades surjam. Mas nós não podemos ficar vivendo permanentemente em estado de calamidade e necessidade. Muito obrigado, senhora presidente. E como você bem viu, a base do governo já reconhece a necessidade do pagamento décimo quarto, mas vai ser só para esse ano. Você entendeu o que ele falou? Para esse ano. E o que aconteceu, então, qual o resultado final? Mas queria pedir muito para você, já que eu estou lutando aqui, que você vai apertando o botão lá e compartilha com o máximo número de pessoas esse vídeo. Compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, vai ser importante todos ficarem sabendo. Que já foi reconhecido que tem que pagar o décimo quarto salário esse ano. vai ser alterado o relatório, é claro que vai ter várias alterações. Eu vou acompanhar aqui, junto com o quarteto, muitas modificações e a votação agora é no dia 3 de novembro. E acompanhe aqui no canal, eu vou trazer a novidade para vocês às 18h30 sobre o décimo quarto salário que você ainda não sabia também. Grande abraço no seu coração e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.